Música Deputada Josefa Pereira, Jusibancada-Fretelin, Hato o declaração ne, Hodi Hatamba, Presidente Partido CNRT, Kairala Xanana Guzmão, Nebe Hateten, durante ne, Parlamento Nacional, Halo Tuirdet, Goberno Nehakarac, Maske Contra Lei. Hala Xanana Guzmão, Echamos, Leis Lubokida, Leis Lubokida, Nebe Que Apresenta-Musi Parlamento Nacional Racic. Laos, Maire Tuçime, Quando diante a gente, Encontra a proposta a Osir, Maire эти governos. Mas, Saimos, Leis Balot Nebe Que Projeto-Musi, Parlamento Nacional Racic. Então, não há razão para nós, porque o presidente da CNRT, não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. Nós há nada, não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. Deputada da Bankada CNRT, Carmelita Caetano Moniz, reconhece, durante o Parlamento, o governo do governo do Carac, também aprova lei balun, não há interesse política. Não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada, não há nada. Antes do Parlamento Nacional, a lei de eleição parlamentar para o presidente da República promulga, mas a lei refere o chefe de Estado, o governo do Estado, o governo do Carac, o serviço está no CNR. Dulce da Costa, Jamie dos Santos, Jemen.